Ninguém mexeu vendo o que é, sou! Não! Vai ter corte, vai ter luta! Vem, joga, não! Vai ter corte! É perpeto, é perpeto! Vem, joga, é peneto, é perpeto! Pode escrever, pode escrever, a lista da Anem Gandhi, pode escrever. Daqueles que deram a vida pela democracia e pela liberdade. Viva o povo na cidade. As públicas vão resistir. Os estudantes vão dar um show para o secretário aqui na rua. Veja, para deixar de ser cá. O presidente, o presidente, o presidente, o presidente. Vamos ver. 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 Vamos ver.